Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para corrigir a questão número 144 da prova amarela do Enem 2020. Vamos lá? Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que o trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 quilômetros no seu destino. Qual a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem da ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, né? Vamos descobrir quanto essa moto consome, né? Se ela fala que é 5 litros a cada 100 quilômetros rodados, então, fazendo uma continha rápida, se eu pegar esses 100 quilômetros e dividir por 5, eu vou descobrir a quantidade de quilômetros a cada litro. Nesse caso, dá 20, ok? Então, 100 quilômetros dividido por 5 litros gera-se aí um consumo de 20 quilômetros por litro. Pois não. Imagina que o trajeto, ele tem um total de 500 quilômetros, né? E ele fala o seguinte, que a partir do momento que ele sai, antes de chegar no posto final, né? Tem lá o posto Estrela e ele está a 80 quilômetros do fim da corrida. Isso quer dizer o quê, gente? Que para chegar no posto, eu tenho que percorrer 420 quilômetros, visto que o total é 500. Então, primeiro, eu preciso descobrir quantos litros ela gastou para ir até o posto Estrela e depois fazer o cálculo, se houver sobra, né? Com o que ela ainda precisa reabastecer? Sabendo que na volta, então vamos por aqui, ó, volta, ela vai percorrer os 80 quilômetros que faltam, mais 200 quilômetros para rodar na cidade, mais no mínimo 80 para voltar, sendo assim, um total de 360 quilômetros, certo? Então, vamos lá, pensa o seguinte, 420 na ida. Se a cada um litro eu percorro 20 quilômetros, dividindo 420 por 20, eu vou descobrir quantos litros eu gasto para ir. Então, eu posso dividir aqui, 42 por 20, dá 2 e sobra 2, e 20 por 20 que dá 1 e não sobra nada. Ou seja, ele partiu com a moto cheia, gastou 21 litros para chegar no posto Estrela. Gente, mas ele já tem 22, concordam? Que ele partiu cheio, ou seja, me sobra 1 litro. Então, vamos guardar aqui, ó, ele tem já 1 litro. Certo? E aí, eu quero saber quanto ele precisa para conseguir percorrer tudo isso, ó, para chegar no posto Estrela de volta. Então, a gente faz basicamente a mesma conta, só que agora com 360 dividido por 20, para saber quantos litros eu vou precisar. Então, 1 vezes 20 sobra 16 e 8 vezes 20 não sobra nada. Então, ele precisaria percorrer, né? Aliás, ele precisaria de 18 litros para percorrer tudo o que resta, né, para que ele cumpra o processo, ou seja, terminar a viagem, andar, se deslocar no destino por 200 quilômetros e ainda fazer essa volta até o posto Estrela com mais 80 quilômetros. Se ele já tinha 1 e ele precisa de 18, quanto falta no mínimo para ele reabastecer? Então, 1 mais quanto para chegar no 18? E aí, nós chegamos, então, na conclusão de que no mínimo ele vai reabastecer com 17 litros. Alternativa C, tudo bem, gente? Então, essa é uma questão que engloba o conteúdo de proporcionalidade, onde nós falamos de razão, de quilômetros para litros, né? É uma proporção em que eu consigo distinguir tanto a partir dos litros, quantos quilômetros eu consigo rodar, ou ao contrário, com quantos quilômetros a quantidade do litro necessário, belezinha? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão, confiram mais questões e mais dicas aqui no nosso canal. Para isso, se inscrevam, ativem o sininho e, claro, não deixem de conferir também lá no nosso IG do Instagram os nossos outros vídeos de correção e muito mais dicas para você mandar muito bem no vestibular. O nosso IG é arroba canal.ax. Eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!